Olá, tudo bem? Para você que já nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube ou para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho feito uma série de vídeos para falar sobre os tipos de violência doméstica existentes contra mulheres. E o tema hoje é violência moral. A violência moral é qualquer conduta que configure injúria, calúnia e difamação contra a mulher. É quando o homem expõe a vida íntima da mulher através de aplicativos, redes sociais. Então, se você já se sentiu e vivenciou alguma dessas situações, denuncie, para que assim você evite que essa violência continue e vire uma violência mais grave. Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Quer saber mais? Deixe seu recado aqui, mande um e-mail e não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!